Fala galerinha, bom dia, tudo bem? Luiz Duarte aqui na área, iniciando mais um conversa de valor. Conversa de valor de costume, que vocês já conhecem, vocês já sabem. Vim aqui, trocar uma ideia com vocês, falar um pouco de futebol, falar um pouco de apostas, enfim. Falar um pouco do que a gente ama, ok? E o conversa de valor hoje, eu tive inspiração após uma resenha que eu tive com um dos nossos seguidores, o Luciano. Vou mandar um abração pro Luciano aí. Parabéns, Luciano. Na cabeça, hein, cara? Respeito de um jogo, tivemos um jogo do Milan e Internacional de Milão, o clássico de Milan. E a gente tava batendo um papo e tal, ele falou, Luiz, deu a ideia do jogo, acertou a questão do Ibrahimovic, os gols do Ibrahimovic, acertou o placar. E eu achei bem bacana isso daí. E eu fiquei refletindo esses dias e me deu de inspiração pra estar gravando esse vídeo hoje aqui pra vocês, que é a respeito do achismo nas apostas esportivas. Primeiramente, vale lembrar que o futebol é uma paixão. E cada um tem a sua opinião e, de certa forma, às vezes você acerta, às vezes você erra. É normal, que nem essa resenha que eu tive com ele, tenho com os meus amigos. Isso é muito saudável, isso vale muito a pena, ok? Mas uma coisa que a gente tem que pensar, e isso é um principal pra você que quer levar isso a longo prazo, é o quê? Que a sua opinião, o seu achismo quanto a uma partida, não significa nada se você não souber precificar isso, certo? Temos um artigo já no Linha de Aposta, chamado Adivinhar ou Precificar, muito interessante. Vou deixar o link pra vocês também depois pra darem uma lida, acompanharem. Mas você que chegou agora, você que tá nessa caminhada, você que tá começando a entender os conteúdos das apostas, eu achei importante tá abordando isso com vocês, porque hoje em dia o Flamengo tá muito hypado, por exemplo. Aí você fala, acho que o Flamengo ganha. Tudo bem, tranquilo. Mas por quanto? Qual é a linha justa praquilo? Você entra no menos 0,5? Ou seja, na vitória seca do Flamengo? Entra. Você entra no menos 0,75? Ou seja, esperando que o Flamengo ganhe pelo menos de dois gols, se ele ganhar de um você tem meia vitória, você começa a pensar. Então não basta você ter simplesmente uma opinião se você não tem o preço daquela opinião. O nosso mercado é voltado pra números, não é voltado pra opiniões somente. Então pense nisso. Tenha a ideia do que... Você pode achar o que você quiser, você pode trocar uma ideia com seus amigos, que é isso que interessa, é isso que você gosta. Mas se você quer fazer uma aposta, você vai ter que ter o seu preço. Você tem que saber qual é o valor que vale a pena você arriscar o seu dinheiro, ou seja, a sua opinião, no caso, o seu dinheiro, a sua banca, pra você ter o devido retorno, se isso compensa pra ti. Ok? Essa é a dica de hoje. Vou deixar tudo disponível pra gente já, toda a questão de artigos pra vocês lerem. Eu vou continuar nessa pegada de fazer alguns artigos, de certa forma, pra galera que tá iniciando, pra galera que entendeu um pouquinho mais como funciona a cabeça, no sentido do desenvolver. E eu acho que isso é importante pra vocês. Dêem um feedback aí, ok? Logo, logo vai ter mais também. Tamo junto. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. E lembrem-se, você pode ter a sua opinião. Se você não souber o preço e o quanto vale isso, é apenas um achismo logo no nosso meio. Isso não se sustenta a longo prazo. Ok? Rapaziada, valeu. Muito obrigado. Tamo junto pela repercussão que estamos tendo aqui no Linha de Aposta. E eu quero agradecer vocês, velho. De verdade. Muito legal, muito bacana. Valeu. Até logo. Tchau.